A senhora brasileira tem sua história em cima de um rapazinho lá no trabalho que está representando o próprio primeiro senhoras e senhores O Instituto Maceio é localizado na Avenida Sancho de Estouro A senhora 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 e senhora paulos A equipe de gestora, Alexandre, Maceio e Silva E o terceiro ano que é que foi Realidades de ensino, educação infantil Fundamental, ensino prédio e pré-festivar Termas de funcionamento matutino e festivestino Projetos desenvolvidos Lista da leitura, baú de nomadas Café literário Nasta da leitura, meu diário Minha escola, lê e produz Jogos matemáticos Cidade das profissões Jintana de base Esportes radicais, brilhas energéticas Maratona, Enem Meio ambiente e sustentabilidade Mastra científica e inovações tecnológicas Mastra científica e inovações Mastra científica e inovações Mastra científica e inovações Mastra científica e inovações Mastra científica e inovações